Música Ele ajuda porque isso é um ato educativo da empresa que está botando para fazer para os moradores, né? E esse ato é um ato que a gente tem que aprender, um ato que vai acontecer algum incidente, a gente já sabe aonde é o ponto de encontro para a gente se encontrar. Música Construir comunidades seguras, preparando para uma resposta e o mais importante em tudo isso é cuidar das pessoas, fazer a retirada, saber qual o local, são pontos de encontro que se vai deslocar essas famílias para uma eventualidade qualquer. Música Música